Olá galerinha, quem é todo aqui, quem fala é Luiz Emmanuel, é o Marta Santiago, do Santiago, do Santiago E hoje estamos aqui para mais um vídeo, porque eu falei aqui para o canal, se a gente batesse 20 inscritos Demorou um pouco, porque a gente já está com 22, se a gente bater 20 inscritos A gente traz uma surpresa, e eu já comprei, eu fui no shopping ontem, achei que tinha um filme E eu comprei, aproveitei e comprei a surpresa É uma Blade Blade É de ferro aqui em cima, aqui ó, essa ponta aqui é de plástico E agora eu vou girar ela para vocês verem como é que é Galerinha, ela é brilha Ela é muito top, deixa eu mostrar para vocês Não dá para mostrar Ah não, é assim né galera, que mostra Olha ela, não brilhando O lançador é esse ó Pretinho, pequeno Ela já está aqui bem né galera Vou dar um turno Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado da minha Beyblade De novo, minha E deixa vai se inscrevendo muito, muito, convidando todos seus amigos Porque vai que eu trago novas surpresas mais legais Muitos, muitos mais bonitos Muito, 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 muito mais raros Então falou, tchau, se inscreve no canal, deixa like E acompanha a nossa série dupla de heróis E falou, tchau Se inscreve no canal Tchau